Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E esse vídeo aqui não foi ninguém que me pediu. Bom, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui rapidão no YouTube, até pra ver alguns vídeos pra vocês, e eu percebi que tinha um Japinha aí que fez um react de um vídeo bem diferentinho. Eu processo! Eu achei interessante porque é um vídeo sobre o Dragon Ball Z, e vocês sabem como eu amo o Dragon Ball, e é a respeito dos 17 idiomas, no caso do Gohan e Super Saiyajin 2 vs Cell, dando aquele grito quando ele vai se transformar em Super Saiyajin 2. Então, são 17 idiomas diferentes que eu estarei ouvindo aqui com vocês agora, pra gente analisar junto qual foi o melhor e tal. Eu achei interessante, como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de dublagem, embora nesse caso aqui não vai ter muita fala, só vai ser grito mesmo, pelo que eu tô vendo, pelo que eu entendi. Mas eu quero ver com vocês naquele mesmo esquema do cinema pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando seu like bem desperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E você que é membro do canal, que tá ajudando o canal aí, tal, muito obrigado. Manda o meu salve, ó, e um beijo no coração pra vocês, vocês que tão ajudando aí o canal. Se você quiser fazer parte também, você que ainda não é membro, é só você clicar no Seja Membro, esse botão que tá aparecendo aí agora, pra ajudar o meu canal, beleza? Pra que caso o bugado do YouTube aí, né, né, sempre que gosta de ficar na desmodalização aí, vocês, né, pelo menos tão ajudando o negão com isso, tá? Reita, já sabe o esquema, espada do negão tá ali pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Agora sim, sim, mas em relação sem demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué. Alexandre Mária Bom, vamos lá, começando com o Japão, né, vamos lá. Do Japão até que eu gosto. Muito bom. Algumas, assim, agudas, tal, sabe? Fina, não é, não é, eu gostei. Ai, caiu. Ah, tá, é. Parece que o bugou curto, né? Muito bom, tá, né, eu acho que é isso aí. Agora, 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 eu vejo essas transformações assim. Ah, China. Vamos lá. Pareceu uma menina gritando, né, apareceu muito uma menina. Não me deu muita emoção, não, né, não me atiu muito, não. Vai botando nos comentários, tá, pessoal? É isso aí, Celso, é o meu vídeo. Vamos lá. Hum? Ah! 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 Cê tem um atraso, assim, mas foi uma coisa que eu quero fazer nesse jogo. Cê tem um atraso, assim, mas foi uma coisa que eu queria fazer nesse vídeo. Tô, não gostei, tê. O que é que se morreu? Até agora o Japão e esse outro que eu não vi o nome ganhou. Já, Estados Unidos, vamos ver. Não é fraco. Canadá, vamos lá. Deu um pouco de arrepio. Fui mais mesmo. Deu um pouco de arrepio, mas não foi aquela coisa de tchan, cala. Catalan. É só lembrar um pouquinho do Japão. Parece que a pessoa não conseguiu manter o grito, sei lá. Galera. Essa trilha sonora também é maravilhosa, cara. Do arrepio, do arrepio. E o bom, o bom também. Bom também. Vamos lá. Agora vem a hora do Brasil. Tchau. 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 Brasilzão, vamo ver o Brasilzão Nossa cara, arrepiou, arrepiou Muito bom cara Brasil porra Portugal Vamo ver Uhum Achei muito bom Eu não achei ruim não cara Não achei ruim não, na moral Achei muito bom Bota, mano França, cara Oooooooo! Oooooooooooooooooooooooo! Doi! Não sei, não sei! Oooooooooooo! Oooooooooooooooooooo! O que é isso? O que se trata? O que? AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ai, meu oh meu coração... Qual te Bugger seu nome... Meu oh não aju becessamente... Acer Faz��or! E esse foi o último? Bom galera é isso, vocês tirem suas próprias conclusões aí, vocês podem participar nos comentários, o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição do vídeo, até para vocês ir lá retornar, dar uma olhada no vídeo, tem quase um milhão de visualizações, então assim é um tema que chama muita atenção, porque muita gente gosta de Dragon Ball, a fanbase de Dragon Ball é muito grande, eu sou parte dessa fanbase, eu não sou fanboy, mas gosto muito de Dragon Ball, vocês tirem suas próprias conclusões, vocês podem até usar o link para poder ouvir de novo se quiserem, se conseguirem me aguentar, de novo né, mas rapaz tem um skit aqui, assim eu gostei da maioria quase né, os que eu gostei mais aqui, o do Japão, que é o que a gente já está acostumado mesmo a ver, do nosso Brasilzão claro, mas qual que eu gostei aqui cara, tem aquele terceiro né, que eu esqueci o nome do país, até o de Portugal cara, eu estava esperando, vou ser sincero para vocês, eu estava esperando o Portugal nessa lista, mas eu estava esperando o Portugal de uma forma mais engraçada, eu confesso para vocês, porque eu já estou acostumado a ver tanto vídeos de Dragon Ball, de português Portugal, sendo modo zoeira, que eu achei que ia ter um grito no estilo miado do Vegeta, tá ligado? Nesse estilo Mas até que não, me surpreendeu cara, eu gostei, então os parabéns aí, pelo menos esse grito aí ficou top, eu gostei, espero que vocês tenham curtido, é um vídeo diferente como eu falei, mas né, coloquem nos comentários, deixem a sua opinião, e também podem sugerir vídeos novos, super legal, tá? Muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Nária Bochecha de nós Bochecha de nós Bochecha de nós Bochecha de nós Bochecha de nós